Música Você tem esse problema na sua casa também? Então hoje nós vamos resolver Nós vamos transformar uma tomada 220 em duas Então galera, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um jump Nós já arrancamos a torneira A tomada, desculpa, arrancamos a tomada ali Tiramos a que estava de uma Um ponto e vamos transformar em duas agora Compramos a tomada com duas E nós vamos jumpar agora Essa aqui é de uma e essa com duas Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um empréstimo Basicamente o jump é isso, é um empréstimo Vamos cortar uns pedacinhos de fio desse tamanho Para fazer a emenda E transferir a energia que vai estar aqui Entrando pelaquela tomada Mandar ela para cá, certo? A gente tem uma sobra no disjuntor ali Está tranquilo, a gente pode usar Então você coloca nos dois pontos Deixa bem fixo Para não correr o risco de ter um curto aí E aperta Confere que ele está bem firme Está bem firme nos dois lados Pode ir para o próximo Então a nossa ligação vai estar assim, pessoal Do lado esquerdo ali está o preto Do lado direito está o vermelho E do centro É o aterramento Então nós vamos fazer do mesmo jeito Do jeito que está lá a gente faz aqui É isso aqui, pessoal Agora nós vamos instalar A tomada Pegando a energia que está vindo do disjuntor Bora lá Agora, pessoal A gente afrouxa um pouquinho A parte de cima Só cuida para não colocar a caixinha De cabeça para baixo O nome aqui é sempre Uma parte superior Não interfere em nada É só esteticamente ver Isso vai ficar esquisito Eu vou colocar o nome para baixo Assim A gente joga para cima Afrouxa um pouquinho A parte superior E encaixa o fio Vamos fazer? Importante Sempre desliga o disjuntor Nunca faça o disjuntor ligado Não vai tomar um pipo Galerinha, está feito É isso que vocês têm que fazer Vermelho com vermelho O verde emprestando aqui para baixo O verde emprestando aqui no meio E o preto emprestando aqui do lado direito Está certo? Só a gente girar agora E meter a caixinha para dentro Ajusta bem os fios ali Então, galera A gente tem que primeiro Encaixar aqui o corpo Da caixinha Para depois Travar ela ali A gente encaixa ela direitinho Deixar ela bem nivelada E aprumada Para não ficar a caixinha torta E agora só encaixa aqui Perfeito Olha como é que ficou bonito Deixa eu limpar essa sujeira aqui Olha como é que ficou legal E agora tem dois pontos De tomada Problema resolvido Então, galera Se você gostou desse vídeo Se ele te ajudou Mete o dedão no like E dá um joinha Para ajudar nós a fortalecer o canal Se inscreve também Dá uma força para nós Se inscrevendo Você estando inscrito Dando joinha E comentando E ajuda nós bastante Beleza? Dá essa força para nós E tamo junto Um abraço Tchau Tchau